Sua família vai amar esse macarrão cremoso com pedaços de frango. Eu duvido você resistir. Vamos ver a receita? Vamos começar nossa receita temperando um peito de frango de aproximadamente 500 gramas, cortado em cubos. Tempero com sal a gosto, usei meia colher de sopa. Pimenta do reino a gosto, dois dentes de alho amassados, suco de meio limão. Misturo bem e reservo. Na panela aquecida eu coloco 3 colheres de sopa de azeite. Uma cebola picada e refogo bem a cebola. Acrescento agora o frango temperado e mexo bem. Vamos deixar aqui até soltar os líquidos. Deixa refogando até ficar sequinho, sem os líquidos. Veja, está no ponto. Vamos acrescentar 2 tomates picados. 1 xícara de molho de tomate e deixo apurar por 2 ou 3 minutos. Se precisar, coloque uma pitada de sal para corrigir e um pouquinho de água, se precisar. Desligo o fogo e coloco o cheiro verde picado ao gosto. Usei aqui cebolinha. Misturo e está pronto. Vamos reservar. Agora estou cozinhando aqui 200 gramas de macarrão pena. Com meia colher de chá de sal, deixo o macarrão al dente. E pode ser também o tipo de macarrão que você preferir. Depois reservo. Agora vamos preparar o molho branco. Aqui na panela aquecida, estou derretendo 3 colheres de sopa de manteiga. Depois eu coloco 3 colheres de sopa de farinha de trigo. E mexo bem por aproximadamente 1 minuto em fogo baixo. Acrescento aos poucos 350 ml de leite quente. Vou mexendo sem parar e adicionando leite até dar o ponto. Coloco o sal a gosto. Estou usando aqui meia colher de sal. Desligo o fogo. Deixo esfriar um pouco e adiciono 2 colheres de requeijão cremoso. O que vai deixar nosso molho branco muito gostoso. Misturo bem e acrescento uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Está pronto. Agora vamos misturar o frango cozido nesse molho branco. Coloco o macarrão aos poucos e misturo delicadamente. Para não quebrar o macarrão. Veja como ele já está ficando cremoso. Esse macarrão de forno com molho branco e pedaços de frango. Vai ficar muito bom em pessoal. Vai ficar muito bom em pessoal. Agora é só passar para o refratário. E aí pessoal estão gostando da receita? Me conta como vocês fazem macarrão cremoso na casa de vocês? Quero muito saber, hein? Agora finalizo com queijo mozzarela ralada. Usei 200 gramas aqui. Vou levar ao forno pré-aquecido 200 graus. Por 15 a 20 minutos. Até gratinar. Ficou 20 minutos no forno o meu macarrão. E olha só que delícia que ficou. Esse macarrão cremoso com molho branco e pedaços de frango é maravilhoso. A combinação perfeita. Você vai amar. Uma opção de prato para você variar o seu cardápio. E aí gostou da receita? Já dá aquele like e compartilha esse vídeo com os amigos. E amigas que gostam de receitas como essa. Faça e depois me diga o que achou dessa receita. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.